Olá, tudo bem? Imagine que você seja uma usuária de anticoncepcional oral e, como muitas pessoas, enfrente o problema de esquecimento. Existe uma boa alternativa para isso, que é o anel endovaginal. Se nós olharmos, um anel endovaginal vai ser composto, então, por dois hormônios. Um análogo sintético do estrógeno, aqui, nesse caso, o etnil estradiol, e um análogo sintético da progesterona, aqui, o etonogestrel. Ele consiste, então, de um anel. Esse anel vai ser dobrado em forma de oito e introduzido para o interior da vagina pela usuária. Ali ele vai permanecer durante uma semana, liberando, aos poucos, esses hormônios que eu acabei de indicar para vocês. Como a liberação é local, ele pode ter uma concentração hormonal mais baixa. Ao ser colocado na vagina, ele pode estar presente ali em qualquer posição, que a liberação não é afetada. Além disso, apesar de não ocorrer qualquer problema durante o ato sexual, se você quiser retirá-lo para se sentir mais tranquila, você pode retirá-lo durante o ato sexual. Ele pode permanecer algumas poucas horas fora do seu corpo. Na embalagem, vem três anéis desse, então, você vai usar um a cada semana. Na última semana do mês, você não vai usar nada e vai ser o período de descanso para que ocorra a menstruação. Desvantagem do método. Esse método tem as mesmas desvantagens que métodos hormonais. Mas, além disso, é importante lembrar que esse método é um pouco mais caro. Ele está em torno aí de uns R$ 80,00 a três argolinhas dessas, três anezinhos desses. Mas, se nós pensarmos bem, é o preço equivalente aos anticoncepcionais orais mais caros que temos aí no mercado. Então, não é nada assustador. E vai te dar, usuária, a possibilidade de colocação disso uma vez por semana no interior da sua vagina e se despreocupar, da agora para frente, em tomar o anticoncepcional oral. Bem, era isso que eu gostaria de contar para vocês. Até a próxima, pessoal. Obrigado.